Um homem foi flagrado tentando arremessar um pacote para dentro do presídio em Itaitinga. E sabe o que tinha lá? 20 aparelhos celulares, 20 carregadores, 10 isqueiros e mais 10 embalagens para enrolar fumo. Os agentes conseguiram prender Fábio Henrique Pereira de Souza ainda nos arredores da UPPO2. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Itaitinga e as investigações continuam para descobrir quem receberia a encomenda proibida. E mais de 100 cidades cearenses receberam do IMET o aviso de...